Ae, atenção, segue o baile, ae, hoje especialmente mulher, lembrando que pereleca parada no engole leite, caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria, esse é o momento pra mulher ficar safada, esse é o momento pra mulher ficar safada, Hoje a troca que vá te chamar, e você vem rebolando safada, hoje a troca que vá te chamar, e você vem rebolando safada, Taka, tcheca, tcheca, tchaca, taca, tcheca, tcheca, tca xereca na pique da parha, taca xereca, tchaca, tcheca, tcheca, taca xereca na pique da parha, Chega do palau na via soltada, perto da sal o cara tá sem calcinha Fogou da via com o copo na mão, ela desce gostoso não dá na palinha Cada via vai brincando sem dó, perto da sal o cara tá safada Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca, taca xereca na pique não para Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca, taca xereca na pique não para Atenção, segue o baile Hoje especialmente mulher, lembrando que pereleca parada no igual de leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar, se você ver é bolada ou safada Hoje a tropa que vai te chamar, se você ver é bolada ou safada Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca, taca xereca na pique não para Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca taca, taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca, taca xereca na pique não para Chegando o palha, ela via soltada, perto da sal o cara tá sem cosquinha Fogou da via com o copo na mão, ela desce gostoso não dá na palinha Cada dia vem brincando sem dó, perto da sal o cara tá safada Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca taca, taca tcheca taca, taca xereca na pique não para Taca tcheca tcheca taca, taca tcheca taca, taca xereca na pique não para Taca tcheca 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 Obrigado.